Se não sou eu vai ser bem o amor de Deus Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar esquecer O que tem que falar É, Zé Felipe metou uma brincadeira que todo mundo tem que falar cantando Eu já fui eliminada Eliminada é o osso, eliminada Agora estamos indo gravar o que, amor? Programa da Eliana Aê, Eliana, nós já estamos chegando, tá, gata? Já, já estamos aí Toda vez esse mesmo drama Tá descendo por quê, lindo? Tá descendo por quê? Ah, respirar E já estamos aqui Né, Joseph? Porque é tipo, né? Exatamente, eu não vou assim não, tá? Eu tô com esse top porque eu vou colocar um vestido por cima E aí é isso E é sobre isso O que você tá fazendo, Gustavo? Tira uma fotocinha do SBT Querendo pagar pras novinhas Que você tá no SBT, Tavo Faz, Tavo, faz Não fica vermelho O meu brinquinho Gente, esse brinquedo O Tontão comprou o nome lá na 25 de março Olha que lindo Todos os brincos que eu estou usando ultimamente É de lá, na verdade E finalizamos aqui a gravação Com essa maravilhosa gente Eliana Que programa foi esse? Várias emoções e vidas Polêmica Soltamos tudo, né Eliana? Não, foi lindo, gente Tenho certeza que todo o público vai amar O pessoal do digital Da TV Foi uma união aqui ótima De TV com digital Modernidade Lembrando o passado Muita emoção Vocês vão curtir Bom, domingo que vem? No próximo No próximo Então é isso Do nada, véi É tipo aquilo Do nada eu apareço na balada Vocês não tem noção Que vai ser esse programa não Vocês não tem noção A Mareça Pra quem não sabe quem é Mareça É minha amiga Tipo, eu não vi há um ano Eu acho amiga, né Você via? Tempo todo que eu sumi por aqui Gente, é porque eu tava gravando Eu tava ciente que a Manuela Tava alimentando vocês de stories Não, não sabe isso por dia Eu só salvei Vai, gente E eu achando Que o meu estado tava bombando aqui Quando eu viver nada postado Por três horas Morri E agora já estamos indo direto Pro podcast Hoje tem podcast com o Whindersson Nove horas Tô muito ansiosa, gente Meu Deus